Hoje, pós-Lollapalooza, vai ter um quiz. Pode ser que eu ganhe, porque eu estava ocupada trabalhando. Eu assisti Big Brother, fiquei lá. Mas eu nunca paro de... Competir. Sim. Qual foi a porcentagem de eliminação do Gabriel Santana? Stop! 56... Não, deixa eu escrever direito, porque é a primeira vez que você escreve direito. Isso aqui é um 3. Isso é um 5, bro. Isso aqui é um 3. Você escreveu sua letra e está ruim. Não, empate. Quem teve a menor porcentagem para voltar na repescagem? Ah, tá, de todos. Stop! Eu achei que você estava perguntando para o Fred. Não, você errou, porque foi a Paula. A Brita. Ah, é. Foi a Paula. Meu capuça. Qual costume grego que os brothers fizeram na festa da Bruna Grito? Stop! Quebrar vidro. Não, é prato que quero. É quebrar prato, não vidro. Se um vidro, seria qualquer vidro. Indículo. A quantos paredões a Domitila foi indicada? Stop! Botei 5. 7. 13. Ui, que... Quem recebeu mais placas de menos importante no jogo da discórdia? Stop! Amanda. Amanda. Bate. Bate. Quais artistas fizeram o último show no BBB? Stop! Eu acho que é isso. Vai. Wesley, safadão e aquele João. Não nasce isso também. Acabou? Acabou. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Obrigado, Brasil! Não, 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 não. Obrigado, não, não. Obrigado. Até semana que vem. Um beijo à Isa também, nossa fã. Não, não! Que torce por mim. Não! Galera, o primeiro de muitos, hein? Ai, que ódio, brother! Não valeu! Primeiro de muitos! Mano, eu tô passada! Caralho, tô muito feliz! Não, eu trabalhei pra caralho esse final de semana. Obrigado, obrigado, Lula. Ai, que saco! Obrigado! Que ódio! Valeu, galera! Cadê a... Isso é culpa da empresa! Eu não posso perder! A culpa da empresa! Sai!